Vamos lá galera, mais um Ang Dungeon aqui pra vocês, um Mazmorra, Deldiscruz Online, vai lá a playlist se tu quiser ver mais tá, Gruta dos Fungos 2, vamos nessa, porque aqui parece que o pessoal não gosta muito de esperar não filho, você tem que falar aqui ó, first time, first time, bota logo um first timezinho aqui porque senão os cara pensa que tu é profissional Dano em área Boa Salvar o carinha ali ó Vou ajudar aqui ó, toma Toma Ai, tomei véi Mano, esse calango gigante Ele sempre tá nessa Dungeon Pensei que era algum Summon Pensei que era esse Minion aqui Pensei que era esse Minion aqui Boa, bora Boa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é o que? Ah, aqui é a saída já É, deu certo Galera, mais uma dungeon aí Pra vocês Dessa vez feita direitinho Essa aqui, cara, essa aqui é bem longa Essa aqui deu 20 minutos Tá ligado? 20 minutos Teve uns que morreram, outros que não morreram É isso aí Se quer ver mais dungeons aí do Do Da Descursos Online, tá? Playlist aí no canal Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima Deixa eu só botar no grupo GG aqui, né? Valeu!